Você, quem nos transforma em bandidos é o próprio Estado. Você nem sabia isso, quem nos transforma em bandidos é o Estado, deixando você nessa situação. Então não é culpa do cara que pegou um fuzil e foi tentar ganhar seu dinheiro. Só tem crime na cidade, arma, porque o Estado está junto, presente. O seu Estado, quem nos transforma em bandidos é o Estado, quem nos transforma em bandidos é o Estado, quem deveria educar, proteger, respeitar, adentrar as favelas de brindado matando rapaz. Quem deveria educar, proteger, respeitar, remover as favelas de sua história, apresenta a pedagogia da dominação. Tá saindo essa parada? Parece, gente. Só o do sonho, gente. Acho que o grave não tá saindo. Pula aí, pula então. O sonho é pesado, então não tá saindo aí. O grave, tá só o agudo.